Posso montar? O que que é? A gente viu uns Zemos entrando e não faltaram mais. A gente acha que o forno é ali. Ou a fornalha do Zemos? A fornalha do Zemos é ali. Queima os caras, né? Cara, tem três Sovitec e um monte de Fender. Mas provavelmente o que estavam usando é o bichinho ali. Jesus, meu caracoles. Nossa, que beleza. Moraria nessa salinha. Parece que não a gente ia subir. Aqui é a fornalha do Zemos? É. Não, ela falou da porta. Não, ela falou da porta. E aí